olá tudo bem então hoje eu vou fazer uma regata tá e a pedido da ana medeiros olha a gente me desculpa me perdoe né ela me pediu essa blusa desde dezembro né de 2017 e hoje eu estarei fazendo é que aconteceu tantas coisas né bom pra quem me acompanha sabe que andou acontecendo né então bom enfim sem comentários aqui a linha que eu vou estar usando é ainda o pótum 100% algodão ela tem 25 gramas 65 metros tá agulha compatível com agulha de crochê é a número 3 que é de 2.3 milímetros ou a número 4 que é essa daqui que é de 2.5 milímetros ok bom eu não queria ficar fazendo fazendo assim propaganda né porque né sei lá né é meio injusto né mas tudo bem a linha que vocês podem estar utilizando para quem gosta para quem está acostumado pode usar o fio anne em fio duplo com agulha de 2.5 milímetros pra quem não gosta vocês podem estar utilizando o fio charme ok então uma dessas duas bom como eu sempre falo eu não conheço linhas eu andei pesquisando não achei né então como eu já conheço a charme de tanto o pessoal falar 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 né então essa vai ser a minha sugestão tá bom mas vocês vocês podem estar usando qualquer fio que seja compatível com agulha 2.5 até 3 milímetros ok sem problema nenhum então é bora lá fazer né é bem rapidinho facinho e vamos lá bom aqui eu vou começar dessa forma tá bem facinho vou fazer uma duas três quatro correntinhas ou dar uma lançada ouvir aqui na primeira tá e faço aqui um ponto alto aqui dessa forma faço uma duas três correntinhas vem aqui pego essas duas lançar dinhas aqui embaixo tá e faço aqui um ponto alto eu vou trabalhar com essas argolinhas tá bom então aqui eu vou fazer do tamanho da minha blusa do tamanho é qualquer tamanho que você quiser tá então se você quiser pmg e assim vai tá se você quiser fazer o tamanho menor pra criança também dá pra fazer tá então qualquer tamanho é só fazer essas argolinhas aqui pra ficar fácil tá pra você fazer a separação você conta de dois em dois então aqui por exemplo conto dois 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 e dois e dois e vou indo tá a cada dois porque porque fica mais fácil pra quando você for dividir a peça tá então se você fazendo contando dois mais dois mais dois né fica fácil não importa o tamanho né seja pra qualquer tamanho você vai fazer assim tá então aqui antes de eu fechar aqui tá eu vou falar aqui pra vocês como vocês vão fazer tá então seja pra qualquer tamanho que você for fazer seja pra qualquer tipo de linha seja fininha seja mais grossa não importa tá lã linha qualquer uma tá então a primeira coisa vai fazer é o que você vai medir aqui né é essa tira no seu busto tá então você pega essa tira você faz lá vai fazendo vai fazendo tá depois você conta quanto que deu você vai envolver lá em volta do seu busto e vai ver se vai fechar ou não tá se ficou bom pronto aí você vai contar tá vê se deu aqui conta de dois em dois né contando de dois em dois tudo bem mesmo que der ímpar e você quer deixar aquele ímpar né não tem problema porque depois aquele ímpar você deixa pra frente da blusa ok sem problema nenhum então aqui eu vejo se não está torcido e fecho com um ponto baixíssimo tá então ele tem que estar assim ó certinho tá bom ok ok estamos certinho aqui vou aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixíssimo tá aqui eu vou subir três correntinhas para dar a altura e uma de espaço aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto vou na argolinha seguinte e faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto eu vou seguir fazendo essa parte de cima da blusa só em ponto v ponto v simples carreirinha de ida e volta tá eu vou mostrar aqui pra vocês que já adiantei essa parte eu adiantei bem naquela época já né deixei feito aqui acabei esquecendo que tinha tanta coisa pra fazer eu tava muito bem acabei esquecendo né então aqui eu fiz né é bom eu não fiz para o meu tamanho então eu não vou poder experimentar e mostrar pra vocês tá mas aqui eu vou dar todas as explicações necessárias né pra fazer cava porque vai ter diminuições aqui pra fazer acaba e tem a parte do decote também tá então não tem problema de vocês fazerem com a linha mais fina linha mais grossa que eu vou estar explicando aqui pra vocês tudo certinho pra vocês conseguirem fazer a acaba e o decote ok bom aqui nessa faixa eu tenho 11 centímetros tá se você quiser fazer maior você pode fazer maior tá pra quem usar tamanho maior né você pode fazer aqui 12 centímetros pode fazer 14 pode fazer 15 ok sem problema nenhum tá bom então aqui a gente vai fazer né o decote agora que eu fiz a separação aqui a gente vai fazer o decote e acaba depois essa parte de baixo vai ter um acabamento vai ter um outro ponto né que eu vou trabalhar aqui pra fazer o corpo e logicamente que vai ter uma barrinha também né tá bom então aqui é só vocês seguirem fazendo carreirinha de ida e volta tá tá porque aí ele vai ficar assim tá bom pra ele não ficar enviesado eu fiz assim carreira de ida e volta só isso mas nada tá sempre assim ponto ver simples então olha só aqui eu coloquei marcador tá contei ali o meio ok e coloquei o marcador um aqui onde eu vou começar né e outro aqui tá então agora é o seguinte eu vou continuar trabalhando em ponto ver tá como eu estou fazendo carreirinha de ida e volta então eu vou virar aqui ao contrário assim tá bom e aqui eu vou começar então eu venho aqui no ponto alto faço um ponto baixíssimo vem aqui no meio um ponto baixíssimo e vou fazer aqui uma duas três correntinhas vou dar uma laçada vou vir aqui no ponto ver seguinte e faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e vou seguir fazendo ponto ver até chegar aqui na outra marcação tá bom aí eu venho mostrar pra vocês aqui é só seguir fazendo normalmente ponto ver simples então olha só pra chegar aqui no meu marcador falta dois pontos ver tá então aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar dou uma laçada vem no próximo ponto ver e faço um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim tá bom então a gente vai fazer a segunda carreira da diminuição aqui da cava tá vou fazer uma duas três correntinha vou virar aqui tá vem aqui nesse espaço faço um ponto alto agora nesse próximo eu vou seguir fazendo normalmente então quando chegar lá na outra marcação eu venho mostrar pra vocês ok então chegando aqui no final faltando aqui um ponto ver eu entro aqui faço um ponto alto sem terminar eu entro aqui faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada eu pego aqui na primeira correntinha aqui ó tá faço um ponto alto sem terminar e arremato ok vou subir aqui três correntinhas vou virar ok ok e aqui no ponto v seguinte eu vou continuar fazendo meu ponto v então lá no final eu venho mostrar pra vocês novamente ok aqui é só seguir fazendo ponto v ok ok dessa forma aqui então olha só chegando aqui no final tá eu venho aqui nessa correntinha e faço aqui um ponto alto ok é dessa forma que eu vou terminar então aqui eu faço uma duas três correntinhas piro minha peça novamente aqui eu vou fazer meu ponto v seguinte aqui eu vou fazer meu ponto v um ponto alto uma correntinha e um ponto alto eu vou seguir fazendo dessa forma até o final tá e ficou assim ó ok então chegando aqui então chegando aqui ainda tem um ponto v aqui eu vou fazer o ponto v tá e aqui onde tem a correntinha aqui na primeira corrente em cima eu faço aqui um ponto alto então observa que agora eu não estou fazendo mais ou menos tá olha só agora eu vou seguir fazendo reto tá bom então contando da primeira carreira que nós fizemos a diminuição até aqui em cima onde eu vou fazer o decote eu vou fazer no total de sete carreiras ok mas tem aquela coisa pra vocês que forem fazer tamanho outros tamanhos tá depois eu vou estar dando a explicação pra vocês de como vocês podem estar fazendo tá bom sem problema nenhum tanto aqui né na cava como no decote ok então aqui eu vou seguir fazendo as explicações eu vou dar depois porque senão depois eu fico toda né descontrolado aqui aí eu já não sei mais o que eu falei eu posso ficar repetindo a mesma coisa né tá bom então eu aqui eu vou seguir fazendo tá contando daqui até aqui em cima sete carreiras agora vou seguir fazendo reto ok então agora eu vou fazer a né a parte do decote tá então aqui olha só aqui é só um exemplo porque esse tamanho aqui deixa eu ver eu nem sei que tamanho que é ele tem mais ou menos 38 centímetros e meio 38 centímetros e meio da tamanho p tá então aqui pra fazer por tamanho p é eu deixei um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá nove pontos ver desse lado nove pontos ver daqui desse outro lado e aqui eu peguei o contando do marcador um dois três quatro cinco seis sete e oito tá então agora a gente vai fazer o decote então vai ter uma diminuição aqui tá e aqui a gente vai seguir fazendo reto ok então aqui eu vou fazer quando chegar aqui no marcador tá eu venho mostrar pra vocês como fazer a diminuição então aqui no próximo é onde tem um marcador tá eu vou dar uma lançada e vou fazer um ponto alto aqui ok vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto agora eu vou seguir fazendo o ponto ver normalmente tá até lá no final então eu vou fazer até aqui e vou voltar tá então aqui eu fui e voltei tá então aqui eu tenho um ponto ver e aqui e aqui como se fosse dois pontos altos fechado juntos tá então aqui ó no ponto ver eu faço um ponto alto sem terminar tá eu venho aqui na correntinha faço um ponto alto sem terminar e arremata faço uma duas três correntinhas eu viro tá aqui no ponto ver seguinte eu faço um ponto alto ok agora eu vou seguir fazendo normalmente então agora eu vou e vou voltar então eu fui e voltei novamente tá então aqui eu tenho um ponto ver inteiro e aqui como se fosse dois pontos altos fechado juntos tá então aqui ó no ponto ver eu faço um ponto alto sem terminar aqui eu vou pegar na correntinha faço um ponto alto sem terminar e arremata ok vou na próxima carreira vou fazer uma duas três correntinhas vou virar o trabalho e vou virar o trabalho vem aqui no ponto ver e vou fazer um ponto ver e vou seguir fazendo normalmente ok então aqui eu fui e voltei novamente então aqui eu tenho um ponto ver e aqui as três correntinhas tá então aqui eu vou fazer assim um ponto alto sem terminar vem aqui na correntinha e faço aqui um ponto alto sem terminar e arremata faço uma duas três correntinhas piro e aqui eu continuo fazendo meu ponto ver tá então chegando aqui eu tenho um ponto ver e as três correntinhas então aqui no ponto ver eu vou fazer um ponto alto sem terminar pego aqui na correntinha e faço um ponto alto sem terminar e arremata ok vou fazer uma duas três correntinhas e viro e aqui eu sigo fazendo normalmente aqui o ponto ver tá assim dessa forma ok aqui eu fui eu fui voltei fiquei aqui com três pontos ver tá chegando aqui eu faço aqui na correntinha eu faço um ponto alto faço uma duas três correntinhas piro e aqui eu sigo fazendo meu ponto ver tá eu vou fazer somente esta carreira vou aqui até o final tá então aqui mais um ponto alto aqui mais um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e termina aqui tá fazendo um ponto alto onde tem as três correntinhas aqui eu posso já cortar o meu fio ok vai ficar assim ó bom pra não ter dúvidas tá eu vou fazer aqui ó o outro vai ser igual tá só que a diferença que a gente vai começar daqui pra cá tá porque esse daqui eu comecei daqui pra cá tá então como eu tô seguindo a carreirinha de ida e volta normalmente então eu vou amarrar o meu fio aqui vou começar daqui tá bom eu vou fazer só um pedacinho só pra vocês terem uma ideia que é só copiar aqui ó é só copiar tá então aqui ó daqui de cima até aqui onde a gente começou a fazer acaba eu fiquei com 17 centímetros ok 17 centímetros